Eu estou indo para a floresta para entender como que os fungos estão se comportando lá. Tem fungos que decompõem serrapilheira, tem fungos que decompõem madeira, tem fungos que vão decompor no solo, tem fungos que são responsáveis pela absorção de nutrientes pelas plantas. Então eu vim para cá basicamente tentar entender o funcionamento dos fungos, não só a diversidade, a riqueza de espécies, mas como eles funcionam. Para suprir uma carência muito grande também na diversidade de fungos e materiais didáticos que a gente tem, eu comecei a produzir um guia aqui na Amazônia nos formatos dos guias que o PPBio está produzindo. Basicamente umas 100, 150 espécies de fungos que ocorrem aqui na região, permitindo que qualquer pessoa interessada possa identificá-los.